Bom dia a todos, quero agradecer aqui o FIMARG pelo convite, quero agradecer os colegas da Meryla, as minhas diretoras Keila e Mariane, a Márcia Mediadora, Renata, diretora do Estado e nosso querido diretor de jornal, professor Salim. Bom, nós viemos falar aqui a respeito da prevenção da escola. A doutora Brina Nelte, que antecebeu o nosso painel, disse que 50% a prevenção vai acontecer na família e 50% na criança. E aí a nossa responsabilidade na escola é muito grande. E aí eu quero perguntar para os professores que estão aqui. Quando vocês se formaram em pedagogia, nós tivemos alguma disciplina sobre prevenção as drogas, tivemos? Não. Tivemos alguma disciplina sobre educação emocional, comunidade, emoção dos nossos alunos? Não. Porém, tudo isso caiu no nosso corpo, nas escolas, não é isso? E aí o que fazer? A nossa preocupação é grande, não podemos descartar, deixar de lado, isso não é responsabilidade da escola, porém nós também não temos embasamento suficiente para lidar com isso. No entanto, nós temos que correr à paz. Eu acho que uma das grandes qualidades de nós, educadores, é nunca diz o sul. Nós temos que ter utopia e correr à paz. E aqui em Atibaia, nós chegamos aí a alguns anjos que apareceram nas nossas vidas, que nos mostrarem que juntos nós podemos ser mais. Tem até uma música que diz que um mais um é sempre mais que dois. Eu vou contar um pouquinho desse histórico, por que esse mais que veio parar nas escolas de atirar lá. Então, em 2012, quando aconteceu... Deu? Ai, que bom. Eu vou ver aí, eu vou marcar. Eu vou ver aí. Quando o Dedé e o Paulo estivam fazendo toda essa mobilização, sobre o que fazer com as drogas, quando o Dedé encontrou aquela pessoa na rua, nesse meio tempo, eles também tiram, tem a amizade do aerossauro, que é hoje o nosso atual prefeito, e conversando muito sobre a questão da prevenção, o que fazer no primeiro congresso. Eles saíram do congresso com essa visão de que eles perceberam que o melhor caminho é a prevenção, e aí eles trouxeram para a nossa cidade, né, depois o salvo virou prefeito, então tudo foi bem na residência, e trouxeram para a nossa cidade para fazer um projeto de luta. Então, quando eu digo que nós, educadores, não temos preparo, mas, porém, nós vamos buscar, e aí veio a equipe Firmari, com toda essa equipe maravilhosa, com o Padre Hermano, com o Fazenda Esperança, com o Amor Indigente, com o Doutor Gotung, que é uma comunidade na pediatria, com a Casa do Menor, do Musical Fortes e Violentes, e nos ofereceu, vocês querem? E aí, juntou, né, com a vontade para ver o que eu lembro de ser. E como o Firmari é um espírito de dignidade, nós não poderíamos deixar as escolas estaduais de lado. Então, bem, eu, como secretário de educação, recebi esse convite e pude também receber as escolas estaduais. Então, eu tenho aqui alguns dados de que... E o que que aconteceu? Primeiramente, nós tivemos uma capacitação. Todos os professores da rede municipal de ensino fundamental passaram por uma capacitação sobre as ferramentas do primário de como o Doutor Augusto Cury. Então, nós tivemos um dia interino de capacitação com o Doutor Augusto Cury. Os professores todos ganharam o livro e nós também ganhamos aqui no Congresso. Convidamos também representantes do Estado. Então, todos os mediadores e diretores do Estado também participaram dessa capacitação. O Estado, ele tem um diferencial da rede municipal, quem sabe que um dia a gente consiga chegar lá, que é ter um mediador na escola. Ou jamais perguntar qual é a experiência dela como mediador. E, a partir dessa capacitação, os professores tinham aí instrumentos em mãos para trabalhar nas escolas, as ferramentas do primário. Além disso, nós tivemos também o Teatro do Ensino Fundamental 1, o Teatro do Doutor Parton, que é com toda a equipe de pediatura da USP. E o que nós falamos do Fundamental 1? Como falar de drogas para as crianças pequenas? Existe um certo tabu, um certo receio, a mãe que vai gostar, o pai que vai gostar, a professora está pronta para falar. Então, o Doutor Notuva nos mostra que o caminho da prevenção para as crianças do Fundamental 1 é trabalhar a edição do álcool e do tabagista, porque já foi comprovado que o primeiro passo para o adolescente e o jovem entrar nas drogas ilícitas é através das drogas ilícitas, que é o tabaco e o álcool. Então, o Fundamental 1 nós tivemos nas viradas da prevenção, porque cada mês nós tínhamos uma virada numa região da cidade, como a Doutora Bernadette disse, nós temos que fazer o álcool e foi o que nós tentamos fazer. Então, em cada região da cidade, o Firmari tinha, fazia o Teatro no Fundamental 1, mostrava para as crianças o perigo do álcool e do tabagista, do cial, e eu tenho certeza que essas crianças levaram para as suas casas, porque durante o teatro eles deturavam os pais. Ah, o meu pai fuma, o meu pai velho. Então, a gente via a prevenção das crianças durante as apresentações. E no Fundamental 2 e no Média, que já são alunos maiores, nós levamos o musical Forte na segunda vez, que é muito forte mesmo, atinge, sim, 100% os nossos jovens e adolescentes. Depois a Renata vai falar um pouco sobre esse impacto do musical na rede estadual. Vou falar um pouquinho sobre o ângulo de números, né, o que nós atingimos. Foram 29 mil alunos, professores e pais. Fizemos 53 eventos em 31 escolas diferentes, 38 intervenções em 482 salas de aula. Fizemos reuniões setoriais com várias secretarias, vários segmentos. Enfim, investimento de quase 320 mil para abordar 29 mil pessoas no Médio. Distribuímos dois mil livros, o livro do Almoço do Gringo. E as fotos. E aí nós temos as fotos, que são os melhores registros das nossas viadas. O Paulo vai pegar a última viada, que é a última viada que aconteceu. Nove novas, né? Então, nós pegamos todas as escolas nove novas, para encerrar, que foi a sexta viada da praça. Essa aqui é a terceira viada. O Paulo vai pegar a última viada. Eu não estou entendendo o que aconteceu. O Valdemar? Ah, tinha que ser o Valdemar, né? O número maior de professores aqui. Então, aqui nós tivemos, né? O Valdemar, esse aqui. Ele... O Valdemar, esse aqui. O Valdemar, esse aqui. Aí a apresentação do Força da Violência. Passaram todas as escolas. Sempre levando aí a mensagem do porquê nós temos que trabalhar a prevenção. por que a droga, sendo ela lícita ou ilícita, é prejudicial. Então agora eu vou passar para a Keila e para a Liliane, que são diretores da rede municipal. Elas vão falar um pouquinho sobre essa questão de como foi o evento climático, que foi a passagem do teatro nas escolas. Bom dia. Foi muito importante a passagem do Dr. Limait, que passava o Dr. Bartu, uma marcha que as crianças entregam o beijo nos pais, eles levantam o beijo, meu pai velho, meu pai Bruma. E esse ano nós tivemos um outro teatro, que foi um amores mais forte. As crianças foram as pessoas caracterizadas de vestidos, mas elas foram o que foram mais fortes. Eles simularam, como se estivessem de tomar balada, oferecendo, as pessoas oferecendo drogas, álcool para eles. E assim, a nossa região de escola é ex-julificada numa região rural, onde a grande maioria dos alunos são vivos das pessoas que trabalham nas plantações, os legumes, as verduras, as verduras, as verduras e as verduras ainda também. E assim, a gente percebe que o uso do álcool e do tabaco são assim, muito normais para eles. Então, assim, faz parte da equipe das crianças, que o pai cheio de casa é alcoolizado. Então, assim, para eles isso é normal. Então, esse projeto de prevenção nas escolas, a meu ver, está sendo muito eficaz, porque as crianças estão dando uma outra visão, uma outra visão a respeito de uma coisa que para eles é normal. Então, o pai vai chegando nas escolas e apresentando para eles que existe em outros canais, que eles não precisam seguir pelo pedido de casa, porque eles estão vendo os pais seguindo. Então, eu tenho visto isso como uma necessidade das nossas escolas mesmo. E as crianças estão sendo atingidas. Então, eu espero que isso tenha uma continuidade e que a gente consiga realmente atingir o modelo dessas crianças para que elas não sigam os mínimos caminhos que os pais vêm seguindo até aqui. Obrigada, Helena. Obrigada, professora. A senhora querida, Helena Branca, diretora da Esplama, Nelson Pedroso, que fica no bairro do Tão. Bom dia, professora. Para não falar mais do mesmo, eu gostaria de falar uma só sobre o Freemite na minha escola, mas do Freemite, um ato do Freemite na minha vida, na minha vida, na minha vida, educadora. Eu falo pessoas de família muito pobre, pensa que a família é pobre que você conhece, tá só? Os elemas. Então, como uma pessoa pobre, uma criança pobre, eu venci todas essas questões sociais que a gente tem perigas drogas, pobreza, insegurança, falta de recursos, e assim como a maioria das crianças que a queira, uma boa pessoa, uma ideia da vida, eu vou viver como um ojo de drogas lísceras da minha casa, familiares, da comunidade, então era com meu amor, paixão gênero, violento, irmãos com manto, primos, parentes, jovem, aconha, cocaína, e tal, esse sofrimento sempre esteve muito presente na minha vida, e na vida das minhas crianças também. Por ser diretora de escola pública, eu posso ver nos meus alunos aquilo que eu vi na minha vida. Eles passam por aquilo que eu passei. Só para vocês entenderem um pouquinho o contexto, eu fui apresentar a uma cor, a gente discutiu agora pouco, aos nove anos de idade. eu acordei no meio da noite, com gritarias, choros, levantei a sua casa, eu dividi um quadro com quatro irmãos, não tinha ninguém, saí do quarto, correndo, indo em direção dos barulhos. anos, fui segurada pela minha irmã mais velha, que estava em prato, que ela não queria me deixar saindo. Quando eu consegui me livrar dela, aquela coisa de confiança, de um som, de um som, eu fui acelerada, meu pai encostado na parede, uma lampeira, a minha irmã mais alta, seis anos mais velha que eu, mas a mais nova de todos os meus irmãos, caiu do chão, e minha mãe entrou aqui dos rádios sobre mim, e foi a minha mãe que deu a autorização para minha irmã nos contar. quando eu me aproximei da minha mãe, ela abriu a mão da minha mãe, e me mostrou um pedaço de papel almoçado, uns matinhos, e falou, isso aqui é droga. Quando você escolher isso para a sua vida, você vai estar escolhendo, não só essa drogaria, mas você vai escolher a destruição da sua vida e da minha também. Naquele momento, eu entendi o que era aquilo, que a minha patina, depois eu fui entender que aquilo era uma coisa, que se juntou às outras drogas que eu já conhecia, que era o que eu já conhecia. E eu fiz a minha escolha, eu não quero isso para a minha vida. Porque em toda a minha vida, eu nunca conhecia ninguém que fizesse um líquido de álcool, drogas, cigarro, qualquer outra substância, e depois de tempos de uso, se orgulhasse disso, falasse que isso foi bom para mim. Eu acredito em Deus há 37 anos e posso dizer que isso é maravilhoso. mas nas drogas, ninguém consegue dizer que foi bom. Então, como pessoa, eu já fiz a minha escolha. E como educadora, eu quero passar essa minha escolha das crianças. E é isso que eu faço. Então, eu queria só fechar para vocês entenderem um pouquinho o que deu estar aqui, que eu acredito que é um motivo também de estar. Essa que eu falei para vocês, a família percebeu, minha mãe percebeu, e levou para as irmãs do santuário da mãe rainha, para ajudar o pai, e agora para lá. Lá, não é uma casa totalmente independente, mas foi a forma que a família achou para cuidar. E, graças a Deus, para a ajuda das irmãs, minha irmã voltou, porque ela ainda não era independente. Passado um tempo com esses irmãs, conheci uma outra congregação. Nessa outra congregação, me contaram uma história de um homem que era, que tinha um gosto de profissões sociais, e resolveu fazer uma série fotográfica na África. Ele foi, tirou as fotos, e numa das observações dele, ele percebeu uma raposa beijada, ele tinha um conhecimento de biologia, e percebeu que a raposa não tinha os sonhos, de ter sobrevivido até aquele ponto. Ele falou, não, quero descobrir o que essa raposa está fazendo aqui, até hoje. Ficou observado, ele percebeu que aos poucos, o tigre começou a se aproximar com uma caça na boca. O tigre tinha um lado de caçar, e iria comer para a sua troca da raposa. Ele se faltava e largava a calicação. Depois que ele saía, a raposa vinha e comia os restos do tigre. Olhe com ela, se Deus providenciou uma raposa, para mim, eu sou um servo de Deus, então eu vou providenciar muito mais. Voltou para a casa dele, e não se preocupou com mais nada. Falou, agora eu vou aproveitar a vida. Quero aproveitar o que a vida tem de melhor caminho. E eu aproveitou, né? Só que Deus não providenciou nada na vida dele. Ele foi pegando tudo, largou emprego, pegando os móveis, até que um dia eu só tinha custado a casa. E ele saiu pela rua, com fogo, procurando ajuda, e me ajudou. Um dia ele veio na família, e ninguém diga, não. Aí, então, ele passou por uma igreja, e na frente dessa igreja tinha uma criança, ele virou uma lata de lixo. Ele ficou revocado, entrou na igreja, entrou tudo, e disse, Deus? Que Deus é esse? Não cuida de uma raposa, e não cuida de uma criança. Voltou para a casa dele, de fato. Deus não tinha cuidado nem dele, nem daquela criança. Sabe Deus? Apareceu o trem do som, e disse, Você falou que eu não fiz nada para aquela criança? Eu fiz, eu fiz você. Pare de agir como uma raposa lejada, porque você é um dos meus tigres mais fortes. Nem te pergunto, você é uma raposa não tigre? E eu posso ter a resposta mesma vez dizendo a vocês. São tigres. Como eu sou tigre. Como os meus colegas são tigres. Como o Papa tigre. Nós somos tigres dos mais fortes, que nós largamos nossa família. Nós largamos o nosso sono, o nosso prazer, o nosso descanso de sábado. E estamos aqui, caçando. Não humilha, não sustenta. Mas o conhecimento, para levar-nos para as nossas abusivas aleijadas. Para conseguirmos livrar-nos desse mal que é as brancas. E conseguirmos garantir para elas a oportunidade de uma vida sadia e feliz. Que é esse o objetivo de todos nós. Então, agradeço a participação de vocês. Agradeço o Firmay por finalmente ter a oportunidade de conversar com o Papa. E colocar para ele a minha gratidão. Porque eu acho que a grande sacada do Firmay é juntar os nossos. É a unidade. Agora não estamos mais sozinhos. As casas de internações não estão mais sozinhas. A igreja não está mais sozinha. As pessoas de cooperação não estão mais sozinhas. As crianças, as famílias, a escola não estão mais sozinhas. Estamos juntas e unidos. Para garantir que as nossas crianças sejam o Firmay. E aproveitem a vida delas. E possam nos proporcionar um futuro muito melhor. O Firmay foi apresentado para essa escola, foi um momento em que eu estava muito fragilizada. Um momento em que eu tinha sido convidada naquele ano para assumir a radiação de uma escola que há 15, 20, 30 anos. Mas, vem sendo muito preconceito. Tem muito preconceito que nós estamos inseridos na periferia. O entorno da minha escola é todo de mim. É constante de Deus e ator. E eu tinha um grande desafio nas minhas mãos de fazer o trabalho, de fazer a diferença. Quando o Firmay foi apresentado para a gente, eu achei maravilhoso. A minha fragilidade no Firmay tinha a ver com a minha vida. E que muitas vezes eu pensei que eu ia fratejar. Mas o Firmay tinha a ver com a lavanda que eu precisava naquele momento para mudar o papel da minha escola para mudar a minha vida. Naquele ano eu havia perdido o meu irmão, o único que eu tinha. Eu perdi o meu uso de droga e alma. Ele não conseguiu. Nós não conseguimos, enquanto família, enquanto instituição, sociedade, nós não conseguimos resgatar aquela vida. O meu irmão se foi naquele ano. Eu assumi a mediação de uma escola difícil. E o Firmay chegou. E eu posso dizer, eu afirmo para vocês que me dou. O Paulo, a Márcia presenciou. Eu havia começado o trabalho com uma menina, que o pai era outra, que batia na mulher, que esbancava a própria filha. Enfim, a menina todo dia ia para a escola, sentava e chegava, sentava e chegava. Uma menina linda. E eu todos os dias, eu chamava aquela menina para conversar. Porque o papel que eu sou mediador na escola, é saber o filho. É não ter filho. É deixar que o amor chegue no momento em que ele sente confiança e ele se abra. Então, todos os dias vendo ela chorar, 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 eu cheguei a ela e disse, Tem algo lá. Você chora muito. Você é muito linda. Por quê? O que te faz sofrer? E aí, então, ela começou um diálogo que me deu a maior força para eu continuar a minha vida e o meu trabalho como mediador. Ela disse para mim o seguinte, professora, como é que eu posso estar aqui dentro da sala de aula, sendo que eu não sei se eu vou chegar em casa e eu vou encontrar minha mãe viva. Porque o meu pai bate, porque o meu pai bebe tantos dias, porque o meu pai me chama de vagabundo. Mas eu estou aqui na escola e eu não sou vagabundo não, eu sou. A minha mãe não merece apanhar do jeito que ela apanha. Professora, como que eu vou aprender alguma coisa assim, eu não sei o que vai ser de mim se a senhora chamar o meu pai para assinar o documento na escola. Um colega chamou o pai dessa menina porque a menina não queria fazer nada. O pai pegou essa menina na boca da escola, ela deu com a cabeça dela na guia da rua. E eu fiquei ferida. Cheguei, conversei com esse pai, mas ele repetiu. Então, essa menina, ela começou a conversar todos os dias com a menina. A cada dia ela colocava uma história da vida. E eu comecei a trabalhar com ela, a questão de mostrar para ela que ela podia mudar a história da mãe dela. Ela podia mudar a história da própria vida. Através do amor. Então, todo dia eu abraçava, olhava nos olhos e falava, você é importante. Você faz a diferença. Você não é número de chamada. Eu conheço meus alunos pelo nome sobrenome. Eu não tenho o aluno número 1, eu tenho o aluno com o nome sobrenome. Eu conheço o nome sobrenome. Faz uma grande diferença. Porque essa menina, o aluno, ela tem um espírito iluminado. No dia do evento, na nossa escola, ela se viu na cena dos meninos do Fortes e Dolentes. Porque no momento em que ela viu a mãe que eles estavam representando, representando ela caída, ela se viu na história. E aí, ela saiu no meio de todos nós, chorando. Porque ela reconheceu que realmente ela vai trazer a diferença na vida. Que realmente a vida dela poderia mudar. E eu digo para vocês e eu afirmo que a vida dessa menina tem mudado dia após dia. A mãe tem conseguido. A mãe ficou se separando daquele pai que estava fazendo muito mal. Hoje vive essa menina como irmã da sua mãe. Mas ela é uma menina que hoje, ela chega na escola, ela tira as melhores notas. Ela é uma menina que foi e entrou num projeto que eu consegui uma parceria com a Defesa Cultural. Ela entrou no projeto para fazer artes cênicas. Uma formação de um ano e meio de curso. Porque ela foi uma professora através da minha arte. Assim como eu vi no Fortes e Involência aquela menina falando da vida dela. Eu vou fazer a diferença. Hoje ela está nesse teatro. Ela está fazendo parte do nosso projeto da LFC. da Infernação do Pente Cidadã. E ela vem passando todos os dias. Todos os dias ela tem aula. Eu olho para ela e já me emociona. Cada dia que eu olho para ela, eu explico assim, porque vale a pena. Assim, eu não nasci, eu não sou professora, eu não estou professora. Eu nasci. É vocacionado, é vocacionado sim. O meu trabalho, ele é voltado no meu mundo, na dedicação. Por vezes, eu sei que nós somos seres humanos e nós falhamos. Quando eu perco um aluno no sentido, eu não consegui resgatar, é o dia que eu vou para minha casa, eu choro, eu me desespero e aí eu volto para a escola no outro dia. Aí eu vejo um aluno meu chegando e dizendo, professora, venha aqui que eu preciso conversar. Professora, tem a gente trazendo calma para dentro da escola. E esse aluno, ele era usuário de calma. Ele veio para mim e disse, professora, não é justo deixar a droga dentro da escola. É o trabalho que a gente tem feito. Pelo tanto que a senhora tem falado, no que dependendo de mim, professora, ninguém vai fazer droga para a escola. Então, eu ganhei esse menino da seguinte maneira. Ele fica 5 horas, 5 horas, 6 horas no período da manhã da escola. E ele volta à tarde para me ajudar, para saber se tem alguém levando droga para dentro da escola. E tudo isso eu consegui, graças ao Fernando, graças aos meninos, a esses anjos todos, a todos que estão empenhados, como eu, em amar a sociedade. Que eu amo, cada ser humano, independente de preto, branco ou marinho. Eu tenho um compromisso com a sociedade. Com a minha escola, com os meus alunos e com cada um de vocês que estão aqui. Muito obrigada. Bom dia. Meu nome é Renata. Eu trabalho na Escola Estadual Professor Isolina no bairro da Usina. E assim, é um desafio também. Porque a escola, nesse momento, ela não tem mediação. Então, a direção e o gestor, ela precisa estar presente desde o momento que o aluno chega em escolas, 15 para as sete da manhã, às seis e meia da manhã, até às onze horas na noite. E os adolescentes, você tem que conquistá-los. E é esse o segredo que o Augusto Cure nos deixou. As leis livres, elas só ocupam, só são nos colares livres, na medida que nós demos espaço para esse adolescente falar. O protagonismo tem que estar dentro da escola. E foi isso que nós iniciamos esse ano, mais intensivamente, em trabalho de protagonismo. Deixando que os jovens do Grêmio Estudantil participem ativamente das presenças, das situações de reunião, das decisões da escola, da colaboração com a direção, seja no intervalo, seja numa reunião de paz, num sábado da escola do meu filho, onde ele é o protagonista do que será apresentado, um evento diferenciado. E chegou o fim mais. Quando falaram que apresentaram a escola do Grêmio Estudantil, o pessoal da gestão falou, agora é a nossa oportunidade de ver como é que vai ser a reação desses jovens aí. E quando foi feita a apresentação no período noturno, iniciaram-se aquelas brincadeirinhas, perguntaram, ah, é mais um teatro, ah, acho que não vai ser legal, e no momento até tiveram algumas piadas, brincadeiras. E o vice-diretor, preocupadíssimo com a atuação ali, que, de repente, a batalha enlouqueceu. Ninguém mais conversava, todo mundo atento à sua apresentação. E quando se deu a oportunidade para os jovens de levantar a mão, dar o seu depoimento em relação ao que presenciaram, ao que viram naquele instante, uma das meninas, muito nervosa, muito chorosa, muito necessitada de colocar fora aquilo que ela tinha sentido, chegou até a plateia e disse, você está aí no meio dos meus amigos. Eu não vou falar seu nome, mas você me conhece muito bem. Eu sou sua amiga há muito tempo, estudamos juntos há muito tempo nessa escola. Por favor, saia dessa vida. Você viu, você está vendo uma peça, mas que detrada a realidade desses adolescentes. Saia dessa vida agora, peça ajuda. Você tem essa oportunidade. E aí, semanas, semanas, essa pessoa nos procurou. Semanas, a atriz, a País, recebeu mais de 50 mil anos pelo Facebook da escola. Os artistas foram obrigados para as crianças. E eles querem que esse ato permaneça na escola, eles querem atuar. Então, fez a diferença primária de nossas vidas. E nós, professores, vamos iniciar, a partir de maio, o estudo e o livro de autoestrutura, para criarmos retificadores, que nós sejamos presentes desde o sexto ano com essas crianças. Porque, se o trabalho não for contínuo, não vai ter um fundo positivo, né, durante a propriedade sobre esse adolescente no ensino médio. Então, enfim, fez a diferença. Então, quero agradecer muito ao pessoal do lado, ao Paulo, ao Dedé, e a oportunidade que a Márcia nos deu, e o professor Salão, de conviveram vocês. Nós queremos contar com essa presença de vocês sempre em nosso meio. Obrigada. Não ouça, mas já é um pouco mais de meio-dia. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero começar na sala situando, na diretoria do ensino. Eu quero a segunda parte do programa. A diretoria do ensino é um órgão da Secretaria do Estado da Educação, e nós somos responsáveis, da diretoria do ensino, região de Tragando e Paulista, por 12 cidades. A nossa extensão territorial é muito grande, porque pegamos Nazaré, López, e chegamos a Socorro. Temos ponta do município, Morugá, Piracana, Joanópolis, Turuti, Varjo, Bom Jesus que os perdoe, Pernambéu, Pinalzinho, cidades pequenas, em que a agricultura esteve em papel importante, e que hoje, por crise da agricultura, os municípios passam por grandes dificuldades, e os municípios passam por grandes dificuldades, e os municípios passam por grandes dificuldades. Temos uma grande luta na educação, nos seus têm acompanhado, na educação estadual, de melhorar o valor do ensino. É um compromisso que nós temos com o educador, de proporcionar uma escola pública de qualidade. E temos uma história, meio recente, da municipalização. Positiva no ponto, pertença ao outro. Os alunos de 1º a 20º ano ficam com município, e chegam para nós, do sexto até ao ensino médio. E quais são as notícias da escola pública? A escola pública está cheia de problemas. Lógico. Quando eu voto em nós, nos gabinetes, nos prefeitos, eu sou sempre voltada, ou na reunião, ou na escola, onde eu vou, para que as escolas públicas tenham problemas. Lógico. O jovem está com quem? A escola pública está com ela. É onde nós temos uma gama, apesar de eu compartilho da ideia do Instituto Ayrton Senna, o jovem não é um problema, não é uma solução, mas passar isso para imitar o computador é um grande desafio. O Governo do Estado, ele tem vários projetos. A prevenção também ensina, é um projeto antigo. Temos uma profissional, uma profissional de ensino, professora Marcelino, impecável em implementações dela. E nós temos nos fortalecido, através desse projeto, e nós percebemos que a São Daniela seguiu. Temos comunidade presente, temos um projeto de imitação que surgiu no ponto da concepção da justiça restaurativa. Tragança e Atipalha seriam duas idades que teriam a justiça restaurativa, que já tinha sido implantada na São Caetano do Sul, Guarulhos, mas uma outra cidade que eu me recordo. Mas teve-se um programa dentro do Ministério Público e a designação de professores. Então, o Estado pegou as ideias da justiça restaurativa, e temos o projeto da mediação, que a Marcia representa ali. E começamos com dez, dez mediadores. Hoje temos cinquenta e oito. Algumas escolas têm mais de um. para resolver os pequenos conflitos, fazer um arqueamento dos alunos com maiores dificuldades de relacionamento, alunos encaminhados pela Fundação Cara, e vários outros problemas que nós temos sociais. Então, temos também, dentro dessa linha, cada diretoria vizinha pode fazer os seus projetos. e, através da prevenção também do ensino, nós temos feito todos os anos os encontros em que os professores pegam a fala junto com alunos para podermos refletir um pouco sobre a prevenção das histórias. O senhor sabe que, para nós, a prevenção é uma primária. Eu disse ao meu cobertor, o nosso grande desafio, depois não falamos nem muito mais de prevenção, é a valorização da vida. Porque quando você cuida de você, você cuida do outro. e esses meninos, o Dr. Augusto Fulho, onde agora falava, da síndrome, da primeira síndrome, do pensamento, não, da outra, do circuito, eu vejo que é isso que os nossos alunos têm. E nós também, professores, porque a gente vai muito com uma pedagogia, que é isso. Falta tempero nas pessoas. É o que a Yann falou, a Yann, né? A torrada tem tempero, temperança, né? Temperança é capaz, com esperança não tem saúde. e eu falo sempre que precisa pegar um saco de orégano e jogar em algumas pessoas, porque elas não têm tempero. Elas falam mecanicamente, linearmente, elas fazem aquilo com a alma. É por isso que a gente tem um grande fracasso na presidão. Tem outra coisa que a educação tem. Eu estou falando educação porque é minha área, mas isso está impregnado na sociedade. Havaidade, os seres informados, as pessoas estudam longe dos seus títulos, e não tem um recalco como ninguém. Eu também fiz essa minha área de mestrado, coordenar, especialização, e não traz para o cotidiano da escola. Fica falando dos mortos. Segundo o senhor, segundo o senhor, os alunos falam assim, eu estou pensando em tudo para ter morto. Eu vou falar na vida. Eu tenho que falar muito das alunos hoje, pedindo que nós vamos perder isso nos últimos anos. textos muito bem escritos, mas o termo nós vamos perdendo. E aí a gente vai perdendo essa relação com a loucura. Então, ao fazer esse trabalho de prevenção, nós temos que entender. Por isso que os mediadores precisam ter essa esperança. Os professores, nós tivemos aqui na educação uma briga ideológica, e perdemos aquilo que é a nossa família. Precisamos de negar e falar? Sim, precisamos. Porque, olha, os professores hoje, eles têm uma questão, são atentos da inclusão, mas é difícil fazer inclusão verdadeira hoje na sala de aula. E temos que questionar que nós vamos fazer com inclusão. porque temos muitos pediatores com necessidades especiais, que não conseguem nem posicionar. Estamos discutindo isso na educação. Nós temos meninos da educação casa, que é o direito da inserção, mas a mesa que nos antecedeu, mostrou que eu preciso fazer o acompanhamento que o mestre menino controla na escola. Preta fácil do traficante de novo, da falta de estrutura da sociedade, da falta de estrutura e outros segmentos que nós precisamos da educação. O mediador é que essa pessoa, pois nós, a doutora Maria Fátima falou, para trabalhar num problema complexo, nós precisamos de mais pessoas, só o educador não dá conta. Só por pensar naquela aula, é uma enorme democracia que nós estamos falando. Eu acho que a função de nossa sociedade, a edição da diversidade cultural, da oportunidade. Agora, o nosso desafio é com a vida. Uma outra atividade da direita e da educação são os grêmios estudantes. Eu tenho incentivado, então, que os senhores diretores, porque com o Grêmio Estudantil, lógico, eleição, campanha, pós, ata de reunião, invocação, propostas de trabalho, juntas com outro projeto da Secretaria da Educação, que é a Escola da Família, aos sábados. Não é para aqueles meninos irem com bermuda só, mostrando a coelha, arrastando o chinelão, para jogar esporte e filmar no fundo da escola. É para fazer teatro. Música, e eu tenho que pegar a minha perna, né? Manda um moleque, a minha foto, e a minha foto, são as agentes e gêneras. Por quê? Eu não sou fórum de uma coisa que mostrar só o site, as fotografias, tem que mostrar o recheio. Porque ele tem que mostrar o nome e a um tipo de pessoas que passaram pela Escola da Família, é muito bom, e a pergunta vai ser feita para as crianças. Qual é o movimento cultural que a escola pode fazer naquele bairro? Porque ele tem que ver, ele tem boas ideias, ideias mágicas. O que ele tem que fazer, na verdade, em logo, somos nós. Por isso que nós somos funcionários, por isso que eu sou dirigente, por isso que tem supervisor, por isso que tem director, por isso que tem educador profissional, porque se as pessoas não se mobilizarem, o governo não vai descer de lá para cá. Ele fez a parte dele. Ele partiu a portaria, definiu como que a gente vai dar a transmissão dessas aulas, para, no quinto dia útil, religiosamente, nós recebemos todos os meses, no rio. Então, esse, essa dependência, o que ele se mostra? Bom, tem que ter uns projetos e a outra, a segunda parte que eu termino. Vou começar a procurar os municípios. Também falei ontem na minha parte, eu vou repetir. A gente não tem um sistema de garantia dos direitos, da direção da polícia internautica. Todos trabalham muito. E os senhores sabem que as políticas sociais, hoje, estão nos municípios. os municípios, o Estado e a União, fazem um vejo de tempo com os municípios. Crás, é um órgão de quédio, é um município. Crédio, órgão, é um município. Atenimento da saúde, é do município. Esporte, é do município. todas essas secretárias municipais, elas trabalham muito. Mas nós temos 30 anos. As escolas, a gente sabe, muitas vezes, o que tem as escolas desde o final de semana. O Crás, deve ter assistente social, não é um assistente básico. Eu não abrigo assistente social, é um educador. Assistente social tem que ir ao longo, fazer visita policial. e eu trabalho muito caro. Eu gosto de pagar a gente. Não dá para ficar só eu, o Crás, que eu sou só de grupo. Eu preciso maquiar essas crianças. O programa de família... Aquilo que está falando do médico da família, lá, que tem... Então, eles fazem um trabalho, mas tem que ir ao longo, para determinar esse tipo de violência. Quais são as famílias vulneráveis? E a escola que está aberta. Porque eu tenho que dar, o que eu digo, mas a escola precisa começar a abrir as portas. Porque também tem escolas que são excessivas, não de fechadas. e eu sempre digo, Senhor, que eu queria também estar com esta jovem, que tem dor. Aqui, aqui, lá, tem gente de bom Jesus, mas na terra eu não tenho. Tem diretor que é místico. Não é que mal, a mulher eu não tenho. Chega lá, ele está correndo pelo mato, aquele irmão. Peraí, não posso aprender agora, não posso aprender agora. tem que parar, tem que parar o professor, tem que aprender, tem que trabalhar com artes marciais, tem um assistente social, que quer fazer um trabalho voluntário. Nós não se cultamos as coisas, mas não é porque se é ter regra, gente. Porque depende, hoje todo mundo acha que pode entrar na escola, para vender, para falar, para pintura. do mundo velho ainda, tem que ter um projeto mais sustentável, para poder ajudar. E eu também tinha procurado os municípios pedindo para que a gente articulasse uma ação, como as igrejas, os conselhos tutelados. Ministério Público. Hoje à tarde, no Ministério Público. Nisso, já falei ontem com o Dr. Mário Sérgio. Difícil, Difícil falar com promotores e juízes. Difícil. Eu tenho a sorte que eu não sei o que falar. Mas é difícil. É carteirada em cima da gente. Como se a gente fosse vilão. Nascemos vilão, vilão é que vamos morrer. Não consegue. Não consegue. Eu quero deixar registrado, gravado para a doutora Ana, e o promotor da cansa impecável. Ela chamava os pais, ela os chamava, a luz da lei. Mas na orientação, o apoio. E foi por isso que eu cheguei. Fui procurar mais. Pedindo para a Ana, poderia ser o prefeito, o saldo, o matar, e pedir. Eu tenho feito isso nos 12 princípios. mas nós precisamos articular, o trabalho conjunto. O senhor prefeito, o senhor quer comandar uma reunião, o senhor secretário, 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 a igreja. eu tenho aqui uma gratidão muito grande para a Márcia, porque ela nos incluiu. E quando ela nos inclui, ela não me inclui só. Ela inclui as 19 escolas públicas de atirar. E eu tenho um sonho que eu não quero perder, e eu acho que assim, perdemos isso, a questão do bem e o bem, né? E eu quando estou no carro, eu não posso pensar nas vantagens do carro. Quando eu tenho um estudo, ou quando eu vou numa palestra, já falo para a Mariana e falo para uma coisa que eu demorei, eu quero que ela venha no encontro para falar conosco, tá? Eu preciso pensar no eu, que é isso que nos faz. É o temperamento, eu preciso as coisas para a Mariana, mas não adianta eu querer tudo para a Mariana, se ao meu retorno está tão lindo. O meu filho vai viver na rua, ele vai numa palada e vai lá, ele pode ser morto em uma briga lá, para o estudante vão no campo e não foi assim, né? A droga, eu tenho aqui uma coisa, o melhor que há hoje para passar droga é na escola. Não temos roupa escolar, temos curado nos parentes, diretores têm que fazer fiscalização de banheiros. Então, eu não me ignorarei, sou sentada com a Mariana que me diz, tantas pessoas, o patro é louco, como fala da mãe, a dor é para todos nós. Porque nós mereceremos também, sem a dignidade da justiça. Aí que eu vejo que a educação é uma coisa encantadora. A gente pode fazer muito, né? E aqui estamos nós, Renata, Renata, eu e tantos diretores, alunos, professores, porque temos chamados, digamos, da outra comunidade, o clipe estadual, de fazer parte desse papel. Então, eu quero reterar as minhas perguntas para você. E eu quero só terminar, porque tenho uma amiga, porque o educador que eu amo, é uma amiga americana, falou o seguinte para vocês. Ele é um autor adorado. Eu sou os livros que leio, os cargos que conheço, as pessoas que lembram. Eu sou as orações que faço, as cargos que recebo e os sonhos que tenho. Eu sou as recepções do que passeio, as pessoas que perdi, as dificuldades que supereram. Eu sou as coisas que descobri, as lições que aprendi, os eventos que encontrei. Eu sou os pedaços que me levaram, os pedaços de alunos que ficarem e as memórias que tragam. Eu sou as cores que gosto, os perfumes que uso, as músicas que ouço. Eu sou cada sorriso que abri, cada alunos que caí, cada vez que mentir. Eu sou cada um dos meus erros. Cada pergão que me soltar, cada palavra calei. Eu sou cada promessa cumprida, cada calúnia sofrida, a diferença que se formou. Eu sou o braço que poucas vezes torceu, a mão que muitas outras me deu, a boca que me escalou. Eu sou as lembranças que tenho, os objetivos que trazem, as mudanças que sofrerei. Eu sou a infância que tive, sou a fé de carica. Eu vestia de remédia. Muito obrigado. Eu tenho um tempo de volta. Desde que horas vocês estavam sentindo?